Você é fisioterapeuta e gostaria de ganhar dinheiro em casa, mas não sabe como fazer? No vídeo de hoje, galerinha, iremos mostrar pra você 5 maneiras de como o fisioterapeuta pode ganhar dinheiro em casa. E se você curte assuntos relacionados à fisioterapia e saúde, então não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. E vamos que vamos, galerinha, que hoje o assunto do vídeo é 5 dicas para o fisioterapeuta ganhar dinheiro em casa. Fala, galerinha da fisioterapia. Sejam todos muito bem-vindos ao seu canal de fisioterapia, tecnologia e saúde, o canal do Dr. Francisco Giovanni. Se você curte assuntos relacionados à fisioterapia, então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo sair. Galerinha, devido à questão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, cada vez mais pessoas estão em casa, incluindo os nossos pacientes. E é por isso, galerinha, que é tão importante que o fisioterapeuta que trabalha de forma autônoma encontre meios alternativos para se ganhar dinheiro em casa, sem, entretanto, fugir da fisioterapia, ou seja, a profissão da qual todos nós fomos formados para isso. Então, galerinha, se você é um fisioterapeuta que trabalha, por exemplo, em hospital, né? É claro que a sua rotina, pelo contrário, deve ter até aumentado a sua carga de trabalho, né? E reconhecemos que vocês são pessoas, assim, realmente especiais, porque estão na linha de frente no combate a essa doença tão debilitante que é o coronavírus. Mas, de qualquer maneira, pessoal, existem, sim, fisioterapeutas que não estão trabalhando em hospitais e que trabalham aí nos seus estúdios de pilates, nos seus consultórios ou até mesmo atendendo domicílio e muitas vezes se sentem prejudicados até mesmo porque o próprio paciente não se sente assim ainda tão seguro de ele mesmo poder sair de casa ou de receber alguém que vem de fora, né? Que vem da rua para poder realizar o seu atendimento. E é por isso, galerinha, que fizemos esse vídeo mostrando 5 dicas de como você, fisioterapeuta autônomo, pode ganhar dinheiro sem sair de casa. A primeira dica, galerinha, é ganhe autoridade na rede social. Todo tipo de marketing que o fisioterapeuta se propõe a fazer para poder ganhar dinheiro em casa, de qualquer maneira, vai passar pela rede social. Hoje, a rede social que mais cresce no mundo é o Instagram. E é muito interessante, galerinha, que você, fisioterapeuta, tenha pelo menos dois Instagrams. O seu Instagram pessoal, onde você vai compartilhar ali as suas fotos pessoais, né? As fotos que realmente você gosta de compartilhar para seus amigos, sua família e assim por diante. E o seu Instagram profissional, onde você vai falar de coisas que vão agregar valor ao seu conteúdo. Então, por exemplo, se você é um fisioterapeuta traumato-ortopédico, você pode falar sobre a importância da ventosa terapia, sobre a importância das bandagens funcionais, da acupuntura e assim por diante. Se você é um fisioterapeuta neurofuncional, você pode, por exemplo, dar dicas de como o seu paciente pode tomar ali os devidos cuidados para se evitar uma paralisia facial, explicar sobre o que significa um AVC, o que significa o mal de Parkinson e assim por diante, galerinha. O importante é você entender que antes de você vender qualquer tipo de serviço ou produto, você precisa ser reconhecido como uma autoridade na sua especialidade. Para isso, você deve sim fazer um bom uso das suas redes sociais. A segunda dica, galerinha, é grave vídeos no YouTube. Aí você diz, Giovanni, você não acabou de dizer que o Instagram é a rede social que mais cresce no mundo? É verdade, galerinha, mas não é porque o Instagram é a rede social que mais cresce no mundo que ela seja a maior rede social do mundo. Mas qual é o maior mecanismo de busca do mundo, galerinha? É o Google. E qual é o segundo maior? O YouTube. Ou seja, se você coloca coisas no YouTube, você com certeza vai acabar se beneficiando do principal mecanismo de busca do mundo, que é o Google. Então, quando a galerinha coloca lá, quando um prospectivo paciente coloca lá fisioterapia em casa, se você tiver vídeos no YouTube mostrando a importância desse tipo de serviço, existe aí uma grande possibilidade do seu vídeo ser indicado, mesmo que o seu canal seja novo. Para isso, pessoal, é necessário você ter aí uma série de cuidados, né? Como, por exemplo, tentar imaginar o que é que seu prospectivo cliente está necessitando, ou seja, qual é a dor do seu cliente, né? Você precisa, pessoal, assim, fazer vídeos com qualidade, né? Com conteúdo, não apenas se preocupando, galerinha, em quantidade ou fazendo um vídeo só para fazer. Mas você tem que fazer ali um vídeo muito bem pesquisado, né? Com base em evidências científicas sólidas e de qualidade, galerinha. Olha que interessante. Por exemplo, esse nosso vídeo aqui eu estou gravando pelo meu celular. Mas para isso a gente baixa aplicativos que melhoram a qualidade da câmera, que melhoram a qualidade do flash. Eu estou usando o microfone de lapela. Então, pessoal, é muito importante que se você vai gravar um vídeo no YouTube, tome aí esses devidos cuidados para que o seu vídeo seja de qualidade e o seu conteúdo também. A terceira dica, galerinha, é, já que agora você tem autoridade na rede e tem vídeos no YouTube, use essas ferramentas para vender conteúdos online, conteúdos digitais. Galerinha, hoje, devido a essa questão do isolamento social ocasionada pela pandemia do coronavírus, é claro que muitas pessoas estão deixando de realizar cursos presenciais para fazer cursos online. E não se engane, galerinha, todo mundo sabe de alguma coisa e pode compartilhar algum tipo de conhecimento. Eu me lembro, galerinha, como todo bom cearense, né? Eu gosto muito de rede. E eu não me lembrava, por exemplo, como é que você fazia para dar aquele nó no punho da rede, para encurtar a rede, deixar ela mais alta e assim por diante, né? E eu fui lá e pesquisei. Quando eu pesquisei no YouTube, o vídeo ensinando como fazer um nó no punho da rede tinha milhões de visualizações. Você já pensou a quantidade de dinheiro que esse cara ganhou com anúncio dentro do vídeo dele? Porque ele simplesmente ensinou a como fazer o nó no punho da rede? Então, galerinha, esse ponto serve exatamente para que a gente possa entender que todo tipo de conteúdo, ele tem sim o seu valor, quanto mais um conteúdo voltado à saúde. A quarta dica, galerinha, é seja organizado. Galerinha, se você quer ter conteúdos digitais, se você quer cuidar bem das suas redes sociais e assim por diante, você precisa ser organizado. Entenda, galerinha, que um trabalho em casa, ainda assim, é um trabalho. Então, é muito bom quando a gente consegue se organizar a ponto da gente ter um horário de começar, a ponto da gente ter um horário de terminar, a gente ter um ambiente fixo para esse tipo de trabalho, a gente se vestir de acordo, não necessariamente como eu me visto de social, mas entendendo, galerinha, que a lista é o seu ambiente de trabalho e que é bom quando você prepara a sua mente e o seu corpo para isso. Então, também vai fazer ali o seu trabalho com roupa íntima. Tenta colocar pelo menos uma camiseta, um short, né? Para que você se prepare para esse tipo de trabalho. Porque assim, galerinha, você vai começar a treinar a sua mente de que a partir do momento que a gente entra, nesse nosso espaço aqui de trabalho, a gente está trabalhando. Eu não sei se vocês sabem, galerinha, mas o espaço que a gente utiliza aqui para gravar os nossos vídeos fica na minha casa. Então, dessa porta, desse espaço que a gente tem para cá, é meu ambiente de trabalho. Da porta para lá, é a minha casa. E por último, galerinha, a quinta dica que queremos dar é se capacite. Pessoal, não tem como você ser uma autoridade no assunto, um assunto qualquer da área da saúde, da área da fisioterapia. Não tem como você criar um conteúdo digital. Não tem como você gravar um vídeo no YouTube e assim por diante se você não tem conhecimento, se você não tem conteúdo. Então, para isso, galerinha, você precisa se capacitar. E se você desejar se capacitar com os melhores cursos online da área da fisioterapia, eu estou deixando aqui links na descrição para os nossos cursos de atualidades em fisioterapia traumato-ortopédica e para o nosso curso de imaginologia músculo-esquelético. Então, galerinha, se você curte assuntos relacionados à fisioterapia e quer se capacitar para começar a fazer o seu negócio render na internet, então clica nos links que eu estou deixando aqui na descrição, porque se você se inscrever por meio dos links, galerinha, vocês já terão aí garantido uma bolsa de 50% de desconto em qualquer um dos nossos cursos. E então, galerinha, você gostou do vídeo de hoje? Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, galerinha, com aquele seu amigo fisioterapeuta que deseja ganhar dinheiro em casa, mas que não sabe como. No mais, gostaria de agradecer a todos vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Se gostou, já sabe, deixa o like. Muito obrigado, galerinha. E até a próxima!